Não dá para negar, nada é mais fofo do que ver um gatinho dormindo. E como para eles todo momento é propício para tirar uma sonequinha, é muito comum encontrar os bichanos adormecidos pela casa durante o dia. Às vezes a gente até se surpreende com algumas posições engraçadas dos bichanos, mas outra coisa que chama igualmente a atenção é quando os gatos começam a se mexer durante o sono. É aí que surge a grande dúvida. Será que os gatos sonham? Como que isso ocorre? Para saber mais sobre esse assunto, continue nesse vídeo. Agora te convido a marcar sua presença dando aquele like feliz. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Será que os gatos sonham? Essa dúvida é muito mais comum do que se pensa, mas estamos aqui para desvendar esse mistério. Sim, o seu bichano sonha. Gato quando adormece, inclusive, consegue chegar no sono bem bem rapidinho, que é o estágio mais profundo do sono e é justamente o momento em que esses animais sonham. Uma pesquisa conduzida pelo veterinário neurologista Adriel Morrison, da Universidade da Pensilvânia, estudou o sonho dos gatos e descobriu que os felinos são capazes de atingir o reino em cerca de 20 minutos, enquanto nos humanos esse mesmo processo pode demorar até duas horas. Gato sonha com situações do cotidiano. Assim como no sonho dos cachorros, geralmente o gato sonha com situações do cotidiano dele. Não dá para saber ao certo como isso funciona, já que não temos como entrar na cabecinha dos nossos bichanos, mas uma coisa é certa, eles sempre sonham com o que já conhecem. Pode ser uma situação do passado ou situação recente, mas os felinos não têm como imaginar situações que diferem da sua realidade. Inclusive, isso não quer dizer que os gatos sonham só com coisas boas não, viu? Alguns pesadelos também podem atormentar os momentos de sonho do seu amigo. Se ele tiver um passado traumático, por exemplo, pode ser que ele tenha sonhos com isso. Alguns sinais de pesadelo são quando o animal começa a fazer barulhos ou se movimentar muito enquanto dorme, apesar de acontecer, é mais raro ver um gatinho se movimentando durante o cochilo. Outros sinais podem indicar que o gato está sonhando. Todo mundo sabe que os felinos ronronam quando recebem carinho, mas o que poucos percebem é que eles também podem ronronar durante o sono. O som aparece quando eles estão mais relaxados. Além disso, quando o gato sonha também é comum que ele faça pequenos movimentos com a cabeça, seguindo certos estímulos dos seus sonhos. Ainda de acordo com a pesquisa de Adrian, isso ocorre porque normalmente os animais sonham que estão perseguindo alguma coisa, evidenciando o instinto predador da espécie. Quando o gato sonha, é importante ter certos cuidados. Ao perceber os animais sonhando, em hipótese nenhuma, tente acordá-los repentinamente. Isso pode acabar assustando o gatinho, despertando reações agressivas e deixando ele mal-humorado. Se você quer acordar seu amiguinho no meio do sono dele, é importante fazer isso de um jeito delicado. Nossa dica é fazer isso com carinhos e aproximando a mão do focino do animal. Assim, eles conseguem te reconhecer mais facilmente. Além disso, outra coisa que funciona é chamá-los pelo nome bem suavemente. E essa é uma medida que ajuda, inclusive, quando você perceber que o gato possivelmente está tendo algum pesadelo. Desta forma, a voz entra no sono do peludo e ele consegue perceber que está seguro. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário que iremos saber sua opinião. Você gostaria de aprender a fazer vídeos como esse? Veja nosso curso gratuito de Youtube na descrição desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.